Corre não para, então se prepara, tô lapidando letra tão rara Que passarei visão até que meu rap custe o olho da cara Em todo o pico, atirador de elite nas batalhas E uma visão absurda, muito à frente da proposta Posicionamento intacto pra que não tome vale O freestyle virou free party, a banelada é pelas costas Mano, é o seguinte, às vezes a batalha fica muito interessante, muito disputada Isso que é melhor quando tem dois MCs de alto nível E hoje a gente separou uma seleção das melhores batalhas que tiveram Ataque e respostas boas Isso daí é quando a batalha realmente é boa Você gosta dos nossos vídeos, velho? Gosta mesmo? Dá um like aqui pra nós, pra provar isso aí Então muito obrigado aí Se você quiser receber um salve também, deixa o seu nome aqui no comentário aqui E a gente pode mandar um salve pra você no final do vídeo, certo? Tamo junto? Eu levo toda essa cultura Enquanto na minha frente, meu mano, cê nunca mostra essa postura E você tá ligado, né meu mano? Pode ir pra nem a sua peita da sorte, hoje aqui vai te ajudar Vários caras foram Yeah, 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 yeah Aham, aham Então pega a visão, tá? Tipo assim, ó Vários caras morreram crucificados Você só conhece o mais famoso porque cê não é informado Até porque, meu mano, sem caô Falou Tem mais uma, tem mais uma Sem caô, falou Quem é você pra se comparar com o meu senhor? Não é que eu não conheço, meu mano, cê vai pro templo É que eu sempre uso o cara que é mais foda como exemplo Por isso que eu uso Jesus E se precisar, meu mano, hoje eu morro nessa cruz Exatamente, mas isso é comum Enquanto você usar os outros de exemplo Você nunca vai ser um Cê tá ligado? E é isso que eu faço Eu não me apoio e ninguém conquista o meu espaço Eu nunca vou ser um, só que cê não faz poesia Neymar se inspirou no Robinho Quem é mais foda hoje em dia Olha pra mim Cê tá ligado? Meu truta aqui, eu causo teu fim Então cuidado com quem cê vai se inspirar Porque a vida muda e o futuro no futuro pode te enganar Até porque sem KO, batalha de rap cê nem devia citar estuprador Mas pega a visão, pega a visão, pega a visão, pega a visão Só que a minha referência é Neymar, seu animal Se o Robinho vacilou, meu truto, eu nunca vou fazer igual Eu pego os erros pra me usar aqui de experiência Enquanto cê é um boss e cê nunca tem competência Pico tua bunda pro Nordeste, pará Na rima é com frieza as cartas sobre a mesa Pra te apodar no mar lá em Fortaleza Pico tua bunda na Nordeste, meu irmão, porque cê sabe que eu não sou fã Acho que a minha diferenciada fica na buceta da tua irmã Tem que vale, tem que vale, tem que vale Tem muito detalhe, rapido mano, que eu passo pro Style Style, cara, moro aqui, quem diria Cê até vai agir pra completar com as rimas de bacharia Cê tá ligado que eu não vou descer no nível Voltei pra igreja, tô no Nike, Mr. Redek em crime Voltei pra igreja, tá ligado? Capitão da péter, eu te mando pra terra do Nunca Aí, parceiro, tô tranquilo, irmão do som Vai pra terra do Nunca, pro Nunca vai ser bom Joga vai ser bom, só que eu tô me esforçando Sabe que eu vou te explicar Eu vim da terra do Nunca E hoje eu tô no mais de um monstro Então nunca você vai me ganhar Tá vendo? Isso que eu tô fazendo aqui Você não tá entendendo se é fraco É porque você falou que vai me dar um cancho O fernod de favela é gigante de aço É gigante de aço, tranquilo aí, parceiro Agora eu vou fazer na minha rima e não vacilo Agora vai só entender a esquiva Bate de frente, daqui é onde eu sou o Silva Seu medo de São Silva Só cuidado com sua cavela Fisholour Não, vamos! O que realmente parece que você é... Bagulho pegou Supervisão Ficou assim, homem de feio Você morreu alfobado Aí tu fala de feio Tranquilidade, faça o freestyle, meu mano Essa é minha cura Fe stimulando de feio Mordei alfobado Aguante de feio Você era o mais avançado Ficou assim, homem de feio Aí mesmo eu faç... Cor dustin . . . O bagulho é doido. Essa é que a outra. No pique-escorde da feiura, meu mano, ninguém te achou. A minha cara, a minha cara, o que faz o pique-escorde da lá. A minha cara, tá marcando. Aí, meu mano, a doibode, pique-paga de feiura, tu é o usei-balde. Não, 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 não. Tranquilidade, seita ignorante. Em escada de feiura, você era escada rolante. A minha cara, eu sou o cristal, meu mano, que não é o meu cristal. Eu não acho que isso aqui é uma mausanha. E futebol de feiura, torcer de você era a Alemanha. Você é o seu, seu decisão, se calhar. Começando tudo bem, você sabe que 90 tá acabando com você, te deixar no fundo do poço. Todo mundo torce por você, eu também torço por você e hoje eu torço no pescoço. Fica distorcendo, você tá ligado, mano, que 90 aqui deixa a moça. Hoje eu vou expor o seu caráter, puxando a indignatura exposta. Ei, daquilo que eu faço, tudo isso é bosta, daquilo que você faz. Aqui eu te anulo, realmente mano, tudo que você faz a bosta sacaneia. E chamo de atumano na vida, aqui na batida. Tá ligado, mano, que é tipo em esquina. Ei, pode até me chamar de vodka, porque eu já vou morrer. Porque eu posso ser do marferiça. Oh, oh, tá ligado, meu mano, que eu vou mandando e eu represento na pista. Falou que vai torcer o meu pescoço, eu te ganho assim. Bota o exorcista, vai ligar o seu caráter. Pô, faz dinheiro, eu danço por você e até compartilho o seu som. Isso não quer dizer que na batalha você tem que ganhar. Mesmo não tendo dom, pega sua visão, faz o seu dinheiro. Isso não importa, olha só, eu faço todo dia. Só não esqueça que o dinheiro não é pela visualização. O dinheiro vem com a correria. Mano, vocês falam que eu não tenho dom. Tá ligado que essa rima agora não te emprasa. Se eu não tivesse dom, não teria convidado e pagado. Mas passagem pra bater em si na casa. Eu falei que tem que ter dom, não falei que você não tem. Então, antes de falar do que eu tô falando, é melhor você entender bem. Ei, acende a fumaça, joga pro ar. Tudo bem aqui, parceira. Eu não tô tirando grito de jeito nenhum. Galera, eu sou maconheira. Ah, eu sou maconha. Na moral, eu fumo demais. Só que felizmente, você sabe que você não tem um rap sagaz. Fala pra caralho, tá ligado? Mano, mas independente, eu passo mensagem para esse pipete. Antes de falar que a maconha é por favor. Vem cá em mim, sei o que é rap. Olha, a maconha não é a única coisa que solta fumaça. Tá ligado, truca? Cê sabe que agora eu mando, cê vai entender essa aqui na conduta. Mas se eu quiser beber, eu bebo. E se eu quiser fuma, eu fumo. E o que que o 90 tá falando? Se só é o menor que paga o consumo. Guarda pra ela. Minha prima tá dentro de casa. A tua cara também tá pra dentro e ninguém tá falando. Você tá achando que tá bom no improvisado. Já não tá bom no improvisado, com esse bom brilho, pessoal dourado. O que é isso que tá na sala, você tem que levar de um bom brilho, pessoal dourado. É efeito bomboleta aí de você trilogó. Então tem de botar pra frente, fazendo efeito dominó. Nossa, tua cara pra dentro foi intensidade. É efeito dominó. Eu sou Johnny MC, tu é o dominó da frente. Então é o primeiro a cair. É efeito dominó, eu sou Johnny MC, tu é o dominó da frente. A baseada quer ver sangue, então não vou falar nada. Hoje o Rabi Pau vai matar a Emília Oxigenada. Aê efeito bomboleta aí de você não vai gastar. E só pra animar essa galera, você pode falar... Ê, 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 tô no conceito. Não pode falar putaria, então você mantenha o seu respeito. Mantenha o seu respeito, deixa eu te falar. Eu sou o rei da gastação, se tentar eu te põe no seu lugar. Aê efeito bomboleta aí de você não vai gastar. Aê efeito bomboleta aí de você não vai gastar. E não prestar ali, MC Lia se aposenta. Aê, a sua casa cai. Cadê? Liga pro Samurai MC Loma do Paraguai. Aê, atenção, atenção. Aê, ele fala que eu sou MC Loma aqui no compromisso. Quem me for no meu lugar, chega ali em casa e faça isso. Aê, até porque a rima aqui é articulada. Eu sou a Emília, aqui essa engraçinha, garota explosivo, cabeça de bombinha. Eu improviso mais ou menos do que ganhar com a decorada perfeita. Só que você que tá mandando decorada, que puxou esse assunto arrombado. Sabe por que com certeza na batalha agora você vai ser esclachado. Você falou que eu só falo que eu sou quebrada. Você sabe por que que é sem caô. É que eu faço tudo de improvisada e eu não finjo ser o que eu não sou. Sempre faz essas patifaria. Ele vai rimando aqui e acha que isso é alegria. Porque você não demonstra respeito. E aqui você não passa sinergia. Rita na cara, você ganha pelos de cima e da voz. Não pela lírica da poesia. Não, não fazesse desse jeito. Ai, o freestyle dele é imperfeito. Mas eu te provo com certeza na batalha você não faz direito. Você fala do jeito que eu faço. Sabe que agora eu não desanimo. Mano, não reclama do que eu faço. Apenas responde aquilo que eu rimo. Você falou do Del Valle, tranquilão. Cuida-se Del Valle que o Euranchi te deixa chapadão. Na moral, meu irmão, faça a rima agora porque quero manter a sessão. Aí na moral, o trem será melhor. Você disse isso, mano, só que foi pior. Sabe por quê? Agora o Tio existia aqui, tio. O Tio será melhor. O Tio era mais de muito. Tá correto, então pensa. Mano, na moral, nem leva como alcança. Sabe o que quiser, na moral, vem e se jura. Mas o que interessa não é pra outra, se postura. Mano, jupa aqui, você não tem. Na moral, eu sei que você anda bem, mas não vem. Fala, viu? Meu Deus, eu saquei assim na rua. Você não faz o tempo do que eu quero fazer. Não é um dia de glória. Mas todo mundo aqui também tá vendo. Eu rimando com você. E também todo mundo aqui tá vendo. Eu vim aqui te bater. Aí na moral, mano, você tem que pegar a visão. Isso daqui é uma ideologia muito além de facção. Não é pra ficar falando de a gente ou de nós. Isso daqui é a rua. O Hip Hop é o seu apoio. Você é a voz. Isso é um absurdo. E se você for a voz do Hip Hop, o Hip Hop tá luto. E esse negócio que eu falei aqui, na moral, pra você, o Hip Hop você vai ficar luto quando o Tio morrer. Então vamos pra nossa lista dos salves aqui. Porque depois dessas batalhas aí, véi. Você vê que assim, tipo, vai. Essa batalha tá tão de igual pra igual. Que alguém tem que mandar alguma rima antes que o outro lhe dere. Por isso que o salve primeiro aqui hoje vai pra Sarah Gabriele. Ô louco, tudo a ver com o tema de hoje. Porque a gente gosta é assim. Depois da Sarah Gabriele, o salve vai direto pra Evelyn. Muito obrigado. E o negócio aqui agora eu vou ter que compartilhar. O salve agora é do Leandro Salves, que pediu pro TH voltar a rimar. Obrigado, camarada, por acreditar no talento. Eu vou voltar a rimar, mas esse ainda não é o momento. Se eu pudesse fazer um freestyle aqui pra você, ia mandar um salve pra gente desenvolver uma caminhada e uma jornada. Isso daqui foi mais um vídeo do Rimas elaborado. Satisfação. Desculpa não tá nas batalhas aí, irmão. Mas em breve a gente pode voltar com novidades. Então segura aí. É nóis, hein? Muito obrigado pela consideração, satisfação e até o próximo vídeo. É nóis.